Música 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 Me dê a sua mão que vem São João dançar Hoje eu volto a minha vida, acabou de chegar É noite de fogueira, vem soltar a mão Hoje eu volto a minha vida, chegou pra dançar Nas luz do pão A primavera vem aqui nesse arraiar Para dançar São João A alegria que não tem explicação E uma emoção que invade o coração Se arrepia e faz o corpo esprevencer Era uma fonte de alegria pra você Que te convida pra dançar Um balancenso, um balancenso, um balancenso Vem lá pra cá novos descanso, um balancenso Um balancenso, um balancenso Vem lá pra cá novos descanso, um balancenso Sou mesmo que vou cantar Mas eu também Saquei! Sou o quadrilheiro de copiava, tenho que admitir E vem surgindo a vocês Figura específica regional Eles que vêm direto da Amazônia Pra matutar de Israel Com vocês, o nosso caçador E o nosso seringueiro 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 Porque está escrito nas estrelas, está no fim do meu olhar Nas partilhas do meu coração, já sempre vou te amar Está escrito nas estrelas, está no fim do meu olhar Nas partilhas do meu coração, já sempre vou te amar Amor na primeira pista, foi assim que aconteceu Tomei o melhor caminho, com primavera, com até o fim Me arrepia que eu fico até na soltão Eu entrego no meu coração, se você quer ser feliz Vem fazer parte do meu São João Vem aqui, vira o meu nome da São João Eu entrego no meu coração, se você quer ser feliz Vem fazer parte do meu São João E está escrito nas estrelas, está no fim do meu olhar Nas partilhas do meu coração, já sempre vou te amar Amor na primeira pista, foi assim que aconteceu Não tem o melhor caminho, com primavera, com até o fim E é aqui que eu me conto na soltão Muito brilho, com amor, chave e beleza Vamos desastrar E se não me engano E se não me engano Beleza! 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 Show! E que nós estamos aplaudindo! Esse abraço vai deixar aqui. Tá vendo, tá? Porque eu não tenho mais uma guerra que eu não sei. E hoje é assim. Se é São João, tem que ter fogueira. Então, veja! Veja que a fogueira é princesa. E mais um espetáculo. Deveu a fiela de novo na conversa. Veja que a fogueira está acesa. Veja que tem gente em casa não está. Só está voltando Se é São João, tem que ter fogueira. Para a festa começar. Vim para a festa começar. Vim para a festa que eu cheguei. Vim para a festa que eu cheguei. Vim para a festa começar. Vim para a festa começar. Vim para a festa começar. Veja que éviar. Vim para a festa acesa. Vim para a festa Odyssey B4J. Vim para a festa começar. Vim para a festa começar. Vim para as festas. Sautre que a festaetos. Veja que a festaMother Unterstützung. Vim para a festaKevin. Pero já para a festa TOP barato. Quero a marca� starters. E não deixo a rota parar Eu vejo a dito dessa rota Só me satisfaz Quando eu vou chegar Só me satisfaz Quando eu vou chegar Só me satisfaz Quando eu vou chegar Enquanto eu senti Viva pelo coração Eu venho te procuro Ata no Japão Ata no Japão Eu venho te procuro Eu venho te procuro Se você é meu lado É tudo escuro então É noite de inverno É uma hora que ele queima do meu coração É pra quem tá teus olhos Eu nunca mais dormi Eu e você não sabe o que eu já soube Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Se você não sabe o que eu já soube Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem vocês Você quer parar o tempo O tempo não tem que parar Você quer parar o tempo O tempo não tem que parar Você quer parar o tempo O tempo não tem que parar Você quer parar o tempo O tempo não tem que parar Amém. Amém. Não. No momento. Ah... 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 Porque não pode avançar, mas não pode apagar a magia do São João. Eu mostro feito um pequeno Com um passarinho, mostrando uma direção Feito, renda, abraça, me engana os olhos Me dê a sua mão Hoje é tudo tão lindo Beijo no fogo, amigo Será mais um sujo, João Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplante! Atenção ao juiz, a atenção ao Escrivão. Compreenda esse povo. E isto vai, espetáculo! Escrivão, que ele vai, belotei! E nessa vez, eles já revelam o Marcelo pra vocês. Eles que são combinados, cada vez, e mim, direto, no Nordeste. Pra vocês, o meu, o seu, o nosso pergaço. É o pergaço caralho! Para vocês, o meu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu. Esamolha! Aplante! Esamolha! Aplante! Aplante! Um chão de chá, chá do meu zê Um chão de chá, chá do meu zê Um chão de chá, chá do meu zê Um chão de chá, chá do meu zê